De volta, TV Blog do Gesu, entrevistando nessa virada de ano, 2014-2015, a professora Raimunda Monteiro, a primeira reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará e a primeira mulher não só a ocupar o cargo, mas ser eleita pelo voto direto. Professora, há poucos dias o MEC, o Ministério da Educação, lançou a nota da avaliação das diversas universidades do país. Entre elas, a UFOPA. A nota da UFOPA foi baixa, a nota 2. A senhora considera essa nota desestimulante, desestimula a sua gestão. Como é que a senhora encara essa nota 2 da UFOPA? Olha, Gesu, assim, nós ficamos entristecidos, mas nós esperávamos por ela. Tanto que nós nos mobilizamos no ano passado, em cima do lema de participação, de excelência na universidade, porque nós já prevíamos que, na rota que nós vínhamos trilhando, nós iríamos ter problemas com as avaliações. No entanto... Essa nota 2 é referente a que ano? É referente à avaliação de que ano? Olha, é importante observar aqui. Essa nota, ela compreende os anos de 2011, 2012 e 2013. Em 2013, nós não participamos do ENAD, que é um dos elementos que compõem essa nota. Essa nota considera infraestrutura, corpo docente e avaliação do ENAD. E nós não fomos... a instituição como um todo, ela estava prevista para ser avaliada este ano. Nós fizemos gestão junto ao INEP para suspender a avaliação deste ano, porque nós já prevíamos que, se essa avaliação fosse feita, nós iríamos ter... Nós não conseguiríamos mostrar a universidade que nós estamos organizando. Iria encontrar um modelo acadêmico ainda com muitas imperfeições, iria encontrar uma infraestrutura muito atrasada. 40% ainda. Exatamente. Então, essa avaliação, ela poderia derrubar muito mais a nossa nota. Então, fizemos gestões e o INEP suspendeu essa avaliação. Isso influencia também nessa nota. Agora, por outro lado, individualmente, os nossos cursos, pela existência de laboratórios e, principalmente, um corpo docente altamente qualificado, nós tivemos agora 20 cursos avaliados e credenciados. E desses 20, 8 cursos obtiveram nota 4. Então, estão bem. Entre eles, farmácia, arqueologia, antropologia e arqueologia, engenharia florestal, agronomia, ciências biológicas, as licenciaturas integradas em inglês e português do ICED. Então, nós tivemos agora o ProfMAT, que é um programa mestrado profissionalizante em matemática, obteve nota 5. Então, individualmente, os nossos cursos, eles já estão, eles refletem condições, de corpo docente, de laboratórios, de uma infraestrutura particular desses cursos, que nos colocam em uma boa pontuação. É desleal comparar, por exemplo, uma Universidade Federal do Pará, com quase 50 anos de existência, ou com uma USP, comparar a UFOPA com a USP, ou qualquer universidade dessas mais renomadas aí. Existe um parâmetro, eu gostaria que a senhora citasse, uma universidade criada mais ou menos nessa mesma época em que a UFOPA foi criada, ou que tem mais ou menos essa mesma idade da UFOPA, 5 anos. Qual foi a avaliação dela no MEC, para esses mesmos critérios? Só para a gente ter um parâmetro aí. Eu destacaria o caso da UNILA, da Universidade da Integração Latino-Americana, que fez uma opção de ingresso de alunos muito menor por ano do que a nossa, enquanto constrói a sua infraestrutura, que ficou lá na posição de 181, enquanto nós estamos com 182 nesse RENG. Então, são universidades novas, que ainda estão com seus processos de ensino, de pesquisa, de extensão se estruturando, e também a infraestrutura que pesa muito nas avaliações. No nosso caso, e creio que a UNILA também deve ter perdido pontos nisso, nós ainda não formamos nenhuma turma. Nós estamos com avaliação de ENAD de turmas herdadas da UFPA, ou da UFRA. A partir de 2015 é que nós teremos os nossos... Então, a primeira turma a ser formada por alunos que entraram na UFOPA desde o primeiro ano e vão sair da UFOPA formados, vai ser quando? 2015. 2015. É, que nós formaremos nossas primeiras turmas, inclusive do Pafor, que não participam, mas nós vamos formar cerca de mil alunos do Pafor em 2015, e os primeiros alunos que ingressaram em 2011. Então, da UFOPA que ingressaram em 2011. Então, a nota 2, ela é uma nota parcial, e cremos que com as providências que nós estamos tomando em relação à infraestrutura, a avaliação do modelo de ensino, do nosso modelo acadêmico, as políticas institucionais, a regulação interna, que nós vamos avançar e devemos ter um grande salto em 2015, os próximos anos, ao final da nossa gestão, nós queremos uma nota decente para a nossa universidade, para o orgulho dos nossos alunos, de toda a nossa comunidade acadêmica e também da sociedade regional. Nós vamos trabalhar para isso. Em termos de concurso para 2015, professora, existe perspectiva de se, da UFOPA, realizar mal os concursos? Olha, não, porque isso é uma coisa interessante. Em 2014, também, nós tivemos um avanço significativo. Praticamente dobramos o nosso quadro de técnicos administrativos, e acrescentamos em mais de um terço o número de docentes contratados. Estabelecemos uma regra, um critério para o concurso que realizamos para docentes em 2014. Nenhum curso da UFOPA mais tem menos de oito professores. Uma média, para a maioria dos nossos cursos, é 13, 15 professores por curso. E encontramos a universidade com o meu curso, por exemplo, de economia, de gestão pública, esses dois cursos com três professores. E outros cursos na mesma situação, engenharia sanitária. E cursos com 12. Havia uma disparidade muito grande. Então, nós já procuramos tratar com isonomia. Nenhum curso mais com menos de oito professores. Aliás, acho que não temos mais curso com oito professores. Então, isso foi um salto muito grande. E vamos continuar chamando professores desse concurso para poder suprir necessidades que possam adivir. Um detalhe, Gesso. E aí é um debate que nós vamos travar nos próximos anos. Quando a universidade foi criada, ela já foi planejada lá no MEC, com um número de código de vagas, que significa autorizações para contratar, tanto de professores como de técnicos, para suprir todos os campos. A sede e os campos do Baixo Amazonas e do Tapajós, Itaituba. E a universidade foi implantada ao longo dos seus primeiros quatro anos, como se só existisse a sede Santarém. Então, nós estamos com o contingente de técnicos e professores praticamente em 90% fechados para Santarém. Então, o desafio da oferta dos cursos para o interior, nós vamos ter que agora discutir com o MEC. Ou amplia esse número praticamente em dois terços para atender os municípios, o que é muito difícil em anos que a gente sabe que vão ser anos restritivos para novos concursos. Ou vamos ter que buscar opções de ensino, fortalecendo mais a EAD, ensino à distância e assim por diante. Esse foi um dos problemas que nós encontramos derivados da estratégia inicial de implantação da universidade. Professor, para encerrar o programa, a senhora citou aí, durante o transcorrer da entrevista, vários desafios para a UFOP para 2015, 2016, na parte de infraestrutura, de pesquisa, de extensão e de ensino. Mas eu gostaria que a senhora elegesse o desafio número um na sua avaliação, na sua opinião, para 2015 da UFOP. O desafio número um é difícil, mas eu creio ainda que ele está relacionado às pessoas. Nós somos uma instituição que 100% do nosso trabalho é com pessoas, é com os alunos. Nós também é com o corpo técnico, com o corpo docente, que está ali na instituição para a satisfação do ensino, para o alcance de qualidade de pesquisa, para o alcance desse conhecimento da universidade chegar à sociedade. E somos todos muito novos. O quadro docente que entra, geralmente é de professores que é a sua primeira experiência numa universidade. e isso, os técnicos, muitos deles, é o primeiro trabalho no serviço público. Então, nós, ao mesmo tempo que temos que qualificar o nosso trabalho, nós temos que aprender. Toda universidade, nesses seus primeiros anos, ela vive essa realidade. São pouquíssimos quadros na UFOP, e eu creio que na maioria das novas universidades, que trazem experiência de gestão. Experiência com gestão, fiscalização de obra, gestão administrativa, gestão de pessoas, administração de política estudantil. São pouquíssimos quadros. Você não é assim. Ah, porque o professor Seixas, ele fez uma opção de trazer gente de fora. Ele trouxe muito dos quadros-chave da administração dele, de Brasília, de Belém. E havia uma reação grande aqui, porque sabia-se que na hora que, em algum momento, essas pessoas iriam embora, e a universidade ficaria sem a experiência necessária. E isso aconteceu. Então, hoje, e creio que em 2015, um grande desafio ainda é nós estruturar, nos estruturarmos como equipe, e imprimirmos uma competência, uma competência que nos permita, em condições adversas, fazer uma universidade melhor para os nossos alunos, porque isso eu cobro muito da minha equipe, muito da minha equipe. Como é que está a situação em que os alunos estão assistindo a aulas, em que os alunos transitam, em que os alunos são transportados. Isso é o essencial, a satisfação dos alunos. E a partir dos próximos anos, nós vamos começar a medir a satisfação dos alunos. Isso é bom. Inclusive para matriz orçamentária. Então, a gestão, aprimorar a gestão, qualificar a gestão, é o grande desafio de 2015. Obrigado, professora. Obrigada também pela oportunidade. Obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela audiência. E a gente volta na próxima semana com mais um TV Blog do GES. Até lá.